Salve rapaziada, cê é louco mano, mais um vídeo aqui na K-White distribuidora de bebidas diretamente da garagem, cê é louco hein velho Rapaziada, é o seguinte, em primeira mão aí já a informação do final de semana, não vendi bem, tá? É claro que eu vendi, vendi bastante bebidas, porém já tive finais de semana melhores, beleza? Se liga aí ó Teve final de semana mano, que eu vendi tudo que tava aqui no freezer Claro que tinha bastante coisa aqui também, daí eu fui repondo aqui, entendeu? Fui pegando o pallet e fui colocando aqui no freezer, porque assim ó Por que que sempre eu tenho bebida gelada? Porque eu não deixo acabar gelada pra poder repor, entendeu? Sempre vou repondo, então vai girando e sempre tem bebida super gelada E isso é importante cara, isso traz muito, muito cliente mesmo, se você tiver bebida sempre geladinha, beleza? Então vamos lá, olha só, o negócio tá ficando sério mano, o negócio tá ficando profissa hein Se liga aí, com o meu CNPJ eu fiz o cadastro na Bajo Bebidas, que o pessoal conhece aqui como Dinho Bebidas, né? É um depósito que tem perto lá da Estilos, porém eles não tem um sistema de vendas como o da Estilos, certo? É diferente lá mano, eu já tô com uns contatos de corote aí, porém esse foi o meu primeiro pedido, né? O promotor de venda, acho que foi o Nelson que veio aqui E daí eu quis fazer um pedido bacana assim pela estrutura né, é bastante coisa Pela estrutura da distribuidora, o tamanho dela, veio bastante coisa Daí pra ativar o cadastro lá né, eu já fiz um pedidinho, pá Peguei 5 caixas de corote puro mano do barril, se liga aí Olha só, primeira nota, paguei a vista tá? Eu não gosto de pegar afiado e não pretendo pegar em boleto aí pra 30 dias, beleza? Na verdade eu não pretendo pegar afiado Então tá aqui ó, ó meu CNPJ ali, pá E tá aqui ó, 144 reais e 50 centavos mano Saiu o preço, né, esse lembrando que é o do barril Saiu o preço da marca Corote lá na Estilos, tá? 2,40 a unidade Tá, aqui vem 12, então temos aqui 5 vezes 12 Então deu 144 reais e 50 centavos, beleza? Ele fez esse pedido aqui na sexta-feira E hoje é segunda-feira, agora são 11 horas e 32 minutos E eu já recebi, parou o caminhão ali, descarregou Peguei a nota, né Confirmei o recebimento e fiz o pagamento da nota fiscal, beleza? Então é isso aí, videozinho rápido só pra mostrar pra vocês Ainda não saí pra fazer compra pessoal, porque é o seguinte Eu até fiz um dinheirinho aí vendendo as bebidas final de semana Sexta, sábado, domingo, né? Caiu do cartão É... Da máquina de cartão já caiu Porque assim, eu passo hoje e cai amanhã Mas o final de semana só cai na segunda-feira Ou seja, só no dia útil, tá? Então caiu na segunda-feira, agora, pá Era dia de fazer compra, certo? Porém eu tenho bastante bebida aqui, sabe? Ó, expositor tá cheio É, o freezer, deixa eu colocar essa nota aqui Se liga aí O freezer tem bastante cerveja, tá? Aqui eu tenho 10 caixas de brama Mais 5 aqui Não 1, 2, 3, 4, 5 Aqui eu tenho mais 4 Então eu tenho 14 caixas de brama É, eu tenho 14 de brama 4 de proibida 2 de burguesa E acho que tem homestel ou 2 lá embaixo Beleza? Então tem bastante bebida Já dá pra se virar, entendeu? Claro que eu queria estar sempre lotado aqui, né? Ó, tem bastante lata aqui Tem alguns vinhos Tá gelado Ó, tem Itaipava aqui E tenho 2 caixas de Skol E tenho 2 caixas de Skol com 18 também aqui Beleza? Então eu vou vendendo isso aqui E vou lá e faço aquela comprinha Vou começar a comprinha pequenininha de novo Por quê, cara? Você tirou o dinheiro da loja Você gastou com outra coisa Sim, gastei 900 947, mano Deixa eu ver aqui Vamos conferir juntos Ah, mas com o que você gastou, cara? Bom, investimento pra loja, tá? Segurança pra loja Porque infelizmente roubaram aqui de novo, mano Nem comentei nada, né? Sumiu um uísque dali, ó Um Nato Nobres Tinha 2, sumiu Olha só Investimento 947 reais, tá? Da grade Vou instalar grade sim Instalar aqui, ó Se liguei Olha só Então hoje eu vou fazer o primeiro pagamento, né? Que eu fiz em duas vezes Não comprei fiado, tá? Não comprei fiado Eu fiz em duas vezes da seguinte forma Eu vou dar a entrada Ó, 500 reais Eu vou dar a entrada pra pessoa começar a fazer o serviço, mano Entendeu? Daí ele vai terminar lá por sexta ou sábado Hoje é segunda-feira Então vai uns 5, 6 dias pra ele terminar esse serviço E instalar aqui pra mim, certo? Então hoje eu já vou lá Vou dar essa entrada aqui, ó Ele já veio ontem Mediu tudo Deixou tudo certinho Ontem ou anteontem? Não sei Acho que foi anteontem, né? Enfim A data que ele veio foi 15 Então foi dia 15, né? Anteontem Foi isso mesmo? Sei lá E tá prometido por dia 22 Então lá por sexta, sábado, né? Ele vai fazer esse serviço aí pra mim Então eu tive que investir, né? Grade de ferro, ó 2,5m por 2,40m Com aquelas Paranauê de passar caixa, entendeu? Eu coloquei uma porta Eu coloquei uma porta de 1m, entendeu? Pra abrir Bem aqui assim, ó Essa parte vai ficar fixa Então vai ficar bem da hora, mano Daí a gente vai instalando aqui, ó Né? Vai instalar aqui Daí fica uma porta mais ou menos de 1m aqui Acho que até mais ou menos aqui Ela abre pra cá E daqui a gente fez a A gente vai fazer a abertura Né? Pra passar Daí eu vou arrumar o portão lá Que eu ranquei o motor e tá guardado ali dentro Eu vou arrumar Vou deixar trancado, né? Então a pessoa chegou Eu pego com o controle Olha o portão A pessoa chega aqui Atendimento via grade Porque assim Eu consigo tocar 24 horas, né, mano? Porque O pessoal começa a roubar É o seguinte Na madrugada A gente tira um cochilinho lá E a gente acorda com a campainha Então a pessoa já tá se ligando Que a gente tá tirando um cochilo Eu já pulo o portão, mano Ó E pego o bagulho ali Então Aí não dá, né? Então esse foi o investimento Desfalque aí de mil reais, bem dizer Em compras Mil reais de compra é muita coisa, mano E Né? Vamos continuar aqui, ó Sem estoque, pá Sem estoque externo Tem alguma coisa aqui ainda Vou gelar E vou vendendo o que tem Beleza? Então é isso aí Minha graça a Deus Tá crescendo muito rápido Porque assim, ó O dinheiro que eu tô investindo Em grade Que eu comprei as coisas Balcão Cara, tô tirando tudo Daqui de dentro Certo? Então é assim que funciona, mano Se liga aí Aqui tem bastante coisa também Dá pra fazer bastante dinheiro Entendeu? Pra fazer a reposição de mais mercadoria E o que vende aqui, né? Sempre multiplica E a gente vai lá e compra mais E assim a gente vai crescendo E quando for mais uma semaninha aí, mano Esse pallet aqui, ó Vai tá dessa altura aqui Beleza? Então é nóis Tamo junto Já se inscreva aqui Dê seu like no vídeo Isso é muito importante Pro YouTube entender Que o conteúdo tá sendo interessante Pra vocês Beleza? Se inscreva no botãozinho vermelho Se quiser comentar aqui, mano Pode comentar Que eu vejo todos os comentários Eu vou tentar fazer uma live aí A noite Pra mandar um salve aí Pra toda rapaziada do Brasil inteiro Porque eu tô ligado aqui Porra Todos os estados aí Vem dizer Do Brasil Tá ligado aqui Nos vídeos no canal Beleza? Então é nóis Tamo junto mais tarde Sorta mais um vídeo aí E é nóis Cê é louco, mano Se liga Olha só Cinco caixas de corote Nossa senhora, hein? Cê é louco Vou até abrir aqui, mano O vídeo tá comprido Mas não dá nada Eu sei que você gosta do vídeo Então assista aí Deixa eu abrir Eu tenho um ali, cara Tá aberto Mas eu abri esse que chegou agora Olha só Corotezão top, hein? Vencimento Não tem vencimento, né? Só tem fabricação 24 de janeiro de 2020 Bom, é isso aí Tá mostrado É nóis Tamo junto E até o próximo, mano Olha só Fui Tchau 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 Tchau